Olá queridos amigos, uma vez mais o Senhor nos deu esta maravilhosa oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Estamos estudando uma série com o título Tempos de Chuva, hoje é o nosso oitavo estudo, nos primeiros quatro estudos falamos sobre a chuva temporã, os benefícios da chuva temporã, os resultados na vida dos apóstolos, e as consequências também daqueles que não receberam, a partir do estudo cinco começamos a avaliar aspectos relacionados da chuva serodia. A partir do capítulo cinco seguimos estudando aspectos da chuva tardia, e no nosso último estudo, o estudo sete, nós estudamos sobre o resultado do derramamento da chuva serodia. Estudamos acerca do resultado do derramamento da chuva tardia, que é o amadurecimento do caráter do indivíduo. Que é a maturação do caráter do indivíduo. Nós vimos ali a partir de Marcos quatro, vimos a partir de Marcos capítulo quatro, que quando a chuva serodia cai, que quando cai a chuva tardia, independentemente da condição do fruto, independente da condição do fruto, quer seja ele esteja bem desenvolvido ou pouco desenvolvido, se esteja bem desenvolvido ou pouco desenvolvido, ele vai amadurecer. Ele vai amadurar. Nós vimos que até no mundo físico, agrícola, funciona assim. Vimos que até no mundo físico, a agricultura funciona assim. Quando os tomates estão maduros, quando estão maduros os tomates, independentemente do tamanho, independente do seu tamanho, se estão grandes ou pequenos, eles serão colhidos. E o mesmo vai acontecer na vinda do Filho do Homem. O mesmo vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Nós avaliamos também Apocalipse 14, onde diz que havia duas classes de frutos, que havia duas classes de frutos, distintas no seu caráter, distintos nos resultados, distintos nos resultados, porém idênticos no seu estado de maturação. Todos estavam maduros. Todos estavam maduros. E nós vimos um texto do Sr. White, e vimos um texto da irmã Helena, onde ela diz que foi a chuva serodia que os amadureceu. O livro Maranata, página 255, diz que neste momento o mundo será dividido em duas partes. Diz que neste momento se vai dividir o mundo em duas partes. E esta grande divisão vai acontecer quando a chuva serodia pode derramar. E esta grande divisão vai acontecer quando se derrame a chuva tardia. de maneira que precisamos estar atentos. Eu gostaria de avançar com vocês ainda nesta linha de raciocínio no nosso estudo 8. Me gostaria de seguir com vocês no mesmo raciocínio no estudo 8. E nós vamos agora avaliar a conclusão da chuva serodia. E agora vamos estudar a conclusão da chuva tardia. O fim desta estação. O final desta estação. Porque tudo o que tivesse que ser feito pelo homem foi feito neste momento. Agora a porta da graça se fecha. Agora se cierra a porta da graça. E as pragas começam a ser derramadas. E começam a cair as pragas. Eu gostaria de convidar vocês a Isaías 63. Me gostaria de convidar vocês a Isaías 63. E vamos começar o estudo desta oportunidade a partir deste capítulo. E vamos começar o estudo desta oportunidade a partir deste capítulo. Isaías capítulo 63. Isaías 63. O livro do Apocalipse capítulo 14. O livro do Apocalipse capítulo 14. Está em conexão justamente com este capítulo do Antigo Testamento. Tiene justa conexão com este capítulo do Antigo Testamento. Capítulo 63 verso 1 diz. Capítulo 63 verso 1 diz. Quem é este que vem de Edom? Quem é este que vem de Edom? De Bosra. De Bosra. Com vestes tintas. Com vestidos rojos. Este que é glorioso em sua vestidura. que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça. Poderoso para salvar. Este vestido com esplendidez. Que marcha em la grandeza de seu poder. Eu, el que hablo em justiça. Grande para salvar. Deixem aberto aqui em Isaías 63. Deixem aberto em Isaías 63. E vamos a Apocalipse 19. E vamos a Apocalipse 19. Nós já sabemos quem é este personagem. Já sabemos quem é este personagem. Mas só para confirmar pelas escrituras. Mas só para confirmá-lo pelas escrituras. Pois a própria Bíblia diz. Porque a mesma Bíblia diz em Isaías 28.10. E 1 Coríntios 2.13. E nós devemos sempre comparar as coisas espirituais com as espirituais. Que há que comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Ou seja, a Bíblia com a Bíblia. Ou seja, a Bíblia com a Bíblia. E desta maneira vamos ter um intérprete seguro. E desta maneira tendremos uma interpretação segura. Apocalipse 19, verso 13. Perdão, antes vamos para o verso 11. Antes, o verso 11 primeiro. E vi o céu aberto e eis que um cavalo branco estava vindo. E então vi o céu aberto e havia um cavalo branco. E este julgava e pelejava com justiça. E este juzgava e peleava com justiça. E o verso 13 diz. E o verso 13 diz. Que ele estava vestido com uma vestidura tingida de sangue. Que tinha as vestiduras teñidas em sangue. Verso 15. Verso 15. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nacionais. De sua boca saiu uma espada aguda para herir com ela as nacionais. E ele as regirá com vara de ferro. E ele as regirá com vara de hierro. E ele mesmo é quem pisou o lagar do vinho da ira do furor do Todo-Poderoso. Ele mesmo pisou o lagar do vinho da ira do furo da ira do Todo-Poderoso. E apresenta Jesus pisando o lagar. Então Apocalipsis 14 apresenta Jesus pisando o lagar. Isaías 63 é o mesmo personagem. Isaías 63 é o mesmo personagem. Aqui no capítulo 19 de Apocalipsis é o mesmo personagem. Em capítulo 19 de Apocalipsis é a mesma pessoa. Pisando o lagar. Que está pisando o lagar. Ou seja, o lagar ser pisado é uma representação das pragas sendo derramadas. Ou seja, que o lagar ser pisado é representação do derramamento das pragas. E mais na parte final do estudo nós vamos ver o que seria este pisar. E ao final do estudo vamos ver o que seria o pisar. O verso 15 do capítulo 19 de Apocalipsis. O verso 15 de Apocalipsis 19. Diz que ele pisou na ira. Diz que ele pisou na ira. Olhem Apocalipsis 15. Miren Apocalipsis 15. Eu já quero lançar uma informação que vai ser útil daqui a pouco. Quero já apresentar uma informação que vai ser útil ahorita. Verso 1 diz. Verso 1 diz. E vi um grande e admirável sinal no céu. Vi no céu outra sinal grande e admirable. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas. Sete ángeles com as sete plagas prostreras. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, as pragas e a ira de Deus são a mesma coisa. Ou seja, as plagas e a ira de Deus são a mesma coisa. Então quando a Bíblia diz em Apocalipsis 19 e 15. Que Jesus pisa o lagar na sua ira. Que Jesus pisa o lagar na sua ira. É, são as pragas sendo derramadas. São as plagas sendo derramadas. Voltem a Isaías 63. Vuelvan a Isaías 63. Então Isaías 63, verso 1. Apresenta um personagem com as suas vestes tingidas. Isaías 63. Uno apresenta um personagem com as suas vestes tingidas. Ao pisar o lagar. Ao pisar o lagar. Ou seja, no momento das pragas. É no momento das plagas. Isaías 63, verso 2. Isaías 63, verso 2. E é feita a pergunta. E se hace a pergunta. Por que estão vermelhas as suas vestiduras? Porque é rojo o teu vestido. E as tuas roupas como as daqueles que pisam o lagar. E as tuas roupas são como as daqueles que pisam o lagar. Verso 3. Verso 3. Eu sozinho pisei o lagar. He pisado eu solo o lagar. E dos povos ninguém ouve comigo. E eu os pisei na minha ira. Os aplastei com minha ira. Ou seja, as pragas. Apocalipse 15.1. Apocalipse 15.1. E os esmaguei no meu furor. Os pisotei com furor. Outra palavra para furor. Outra palavra para furor. Ira. Praga. Plagas. E o seu sangue salpicou as minhas vestidas. Su sangue salpicou meus vestidos. E manchei toda a minha vestidura. E manchei todas as minhas roupas. As pragas sendo derramadas e os ímpios sendo destruídos. As pragas sendo derramadas e os ímpios sendo destruídos. Irmãos, quisera eu conseguir embargar a minha voz ao ler esse texto. Irmãos, quisera eu fazer voz llorosa ao ler esse texto. Porque nós estamos falando aqui de um verdadeiro morticínio. Porque estamos falando aqui de um verdadeiro massacre. Olhem Isaías 33 comigo. Miren Isaías 33. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Versículo 16. Isaías 33, 16. E habitará nas alturas. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Fortaleza de rocas será o seu lugar de refúgio. O seu pão será dado. Se lhe dará seu pão. As suas águas serão certas. E suas águas tendrão seguras. Aqui nós estamos falando do período em que a porta da graça já se fechou. Estamos falando aqui do período em que já se é cerrada a porta da graça. E esta vai ser a bênção para aqueles que tiverem o selo do Deus vivo. E essa é a bênção para aqueles que tiverem o selo do Deus vivo. Mas olhe o capítulo 34. Pero miren o capítulo 34. Verso 2. En o verso 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. Porque Jehová está irado contra todas as nações. E o seu furou sobre todos os exércitos delas. Indignado contra todo o ejército delas. Ele as destruiu totalmente. Entregou a matança. Las destruirá e as entregará ao matadero. Seus mortos serão arrebatados. E dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Os mortos deles serão arrojados. De seus cadáveres subirá o leu. Aqui é o resultado daqueles que receberão as pragas. Aqui está o resultado dos que receberão as pragas. Quem não recebe a chuva serodia. Quem não recebe a chuva tardia. Receberá as pragas. Receberá as pragas. E passarão por essa triste experiência. E vão passar essa triste experiência. Quando eu fico pensando no derramamento das pragas. Quando eu penso no derramamento das pragas. O meu coração fica apreensivo. Meu coração fica apreensivo. Porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã. Senão a angústia que vai nos consumir. Senão a angústia que nos vai consumir. Vai ser um período triste da história do povo. Vai ser um período triste para a história do povo. E a irmã White foi fortalecida para relatar com mais detalhe esse período, mas não conseguiu. O Senhor fortaleceu a Helena White para contar mais acerca desse período, mas já não pude. Então, tristes coisas acontecerão quando a porta da graça se fechar. Muito tristes coisas acontecerão quando se cierra a porta da graça. Nós vimos o ato 7.56 do nosso estudo passado. Hemos visto o ato 7.56 do nosso estudo passado. Estevão viu Jesus de pé. Donde Estevão viu a Jesus parado. Como um símbolo do fechamento da porta da graça. Como símbolo do cierre da porta da graça. Daniel 12.1 Diz que quando Miguel se colocar de pé Diz que quando se ponga de pé Miguel Haverá tempo de angústia Vai haver tempo de angústia Fechamento da porta da graça Cierre da porta da graça Então eu gostaria de avançar com vocês nesta linha de raciocínio E gostaria de avançar com vocês nesta linha de raciocínio Olhem Isaías capítulo 2 Miren Isaías capítulo 2 Todos estão lá? Todos aí? Nós estudamos nos nossos estudos preliminares Hemos estudiado nos nossos anteriores estudios Que no capítulo 2, verso 1 a 4 Faz referência ao derramamento da chuva serodia Que o capítulo 2, versos 1 a 4 Hace referência ao derramar da chuva serodia Momento em que as nações vão ser advertidas E elas vão se unir ao povo de Deus E se unirão ao povo de Deus E quando nós avançamos na leitura deste mesmo capítulo E ao avançar na leitura deste capítulo Nós vamos encontrar os seguintes versos Verso 12 Porque o dia do Senhor dos exércitos Será contra todo soberbo Capítulo 2, verso 10 Eles vão entrar nas cavernas E pedir que as rochas os cubram Eles vão entrar nas cuevas E pedir que as rochas os cubram O verso 21 diz que eles vão entrar Nas fendas das pedras Verso 21 diz que se vão entrar Nas fendas das pedras Quando? Quando? Capítulo 2, verso 19 Capítulo 2, 19 Então os homens entrarão Nas cavernas das rochas Se meterão nas cavernas das penhas E nas covas da terra E nas aberturas da terra E o terror do Senhor E a causa da presença temível E a glória de sua majestade De Jehová E o resplendor de sua majestade Quando ele se levantar Para assombrar os moradores da terra Quando ele se levanta A castigar a terra Ou seja, quando ele se levanta A porta da graça se fecha Se cierra a porta da graça Verso 21 Verso 21 Parte final Quando ele se levantar Para abalar terrivelmente a terra Quando ele se levanta Para castigar a terra Terriblemente Capítulo 3, verso 13 Capítulo 3, verso 13 O Senhor se levantará Para pleitear Jehová Vai a pararse Para juzgar E põe-se de pé Para julgar os povos Para litigar a seu povo Então quando a Bíblia Apresenta a Jesus Estando de pé É sinal Que a porta da graça Se fechou É sinal De que se cerrou A porta da graça E as pragas Começam a ser derramadas As pragas Começam a ser derramadas Olhem aí Salmo 76 Comigo Miren comigo Salmo 76 Salmo 76 Versículo 9 Salmo 76 Verso 9 Antes o verso 7 Antes o verso 7 Tu és temível Temível eres tú E quem subsistirá Diante de sua vista Quem podrá estar De pé delante de ti Quando nós vamos Para Apocalipse 6, 17 Quando vamos Apocalipse 6, 17 Falando também Do contexto das pragas Também hablando Do contexto das pragas Segundo Apocalipse 15, 1 Assim como Apocalipse 15, 1 É dito Porque é vindo O grande dia de sua ira Porque vem O grande dia de sua ira Ou seja, as pragas E quem poderá subsistir E quem podrá Mantenerse de pé Aqui está fazendo A mesma pergunta E aqui Hace a mesma pergunta Quem subsistirá Quem podrá estar De pé Verso 8 Verso 8 Desde o céu Farei ouvir O teu juízo E a terra Tremerá E se aquietou Desde os cielos Existeu ir Tu juízo La tierra Tuvo temor E quedou Em suspenso Verso 9 Verso 9 Quando Deus Se levantar Para julgar O povo Quando te levantaste Deus Para juzgar E salvar Todos os mansos De la terra Apocalipse Daniel 12 1 E naquele tempo Se levantará Miguel E naquele tempo Se levantará Miguel E haverá Um tempo de angustia Qual nunca houve Mas ele Livrará O seu povo Pero ele Livrará Su povo Quem são Esses povo Que vai ser Livrado Esses mansos Mas quando ele Se levanta Ele aplica Juízo Nos impios Entretanto Os mansos São Libertos São Protegidos Olhem comigo Sofonias Avanzando na mesma Línea De raciocínio Sofonias Capítulo 3 Sofonias Capítulo 3 Fazendo uma conexão Com Salmos 76 Verso 9 Sendo conexão Com Salmos 76 9 Sofonias 3 12 Mas deixarei No meio De ti Um povo Manso E deixarei Em meio De ti Um povo Humilde Manso E eles Confiarão No nome Do Senhor El qual confiará Em nome De Jehová Estamos aqui No mesmo contexto Estamos Em mesmo contexto Jesus Se colocando De pé Jesus Se pone De pé Olhem o capítulo 3 Verso 8 Olhem o capítulo 3 Verso 8 Portanto Esperai-me Diz o Senhor Diz Jehová No dia em que Eu me levantar Para o despojo Até o dia Eu me levantar Para juzgar Porque o meu Decreto É juntar As nações Porque a minha Determinação É reunir As nações Congregar Os reinos Juntar Os reinos E derramar Sobre eles A minha ira E derramar Sobre eles Minha enojo Jesus Colocando-se De pé Para julgar Os impios Deixem aberto Aqui ainda E vamos ver Um texto Aqui no livro De Isaías E vamos a ver Um texto No livro De Isaías Eu quero Fazer menção A este maravilhoso Versículo Versículo Capítulo 26 Estamos aqui No tempo do fim Aqui estamos No tempo do fim O capítulo 25 Verso 8 Diz que Deus Limpará dos nossos olhos Todas as lágrimas O capítulo 26 O versículo 19 Vai falar sobre A imensidão De mortos O capítulo 26 19 Vai falar sobre Uma multitud De mortos O capítulo 26 Verso 16 Vai falar sobre O tempo de angustia O capítulo 26 Vai falar Do tempo de angustia O capítulo 26 O capítulo 26 Verso 20 O capítulo 26 Justamente para o período Depois do fechamento Da porta da graça Que diz assim Que diz assim Por um momento Cumprindo E diziam E diziam Do seu lugar Para derramar Para derramar Que para os seus dias O livro Capítulo 2 Capítulo 2 Verso 1 Onde diz Onde diz O capítulo 2 Capítulo 3 É o verso É o verso que quero Quero enfatizar Buscai ao Senhor Vós todos Os mansos Da terra Buscada A Rehová Todos os humildes De la tierra Por que devemos Buscar ao Senhor Os mansos Porque Salmo 76, 9 diz que os mansos serão protegidos. Sofonias 3, 12 diz que os mansos serão guardados durante as plagas. E aqui em Sofonias 3, 3 diz que os mansos da terra estarão também escondidos. Verso 3. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. E aqui diz no verso 3, buscad, 2, 3, Buscad ao Senhor todos os humildes da terra. Que tem de posto por obra o seu juízo. Los que pusisteis por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Buscai a mansedumbre. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Quizás sereis guardados no dia do enojo de Jehová. Primeiros escritos, página 43. Primeiros escritos, 43. Se referindo ao selamento. Que faz referência ao sediamento. A irmã White diz. Diz a irmã Helena. Vi que o Senhor estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo. Vi que o Senhor estendia uma cobertura sobre o seu povo. E todos aqueles que receberam o selo do Deus vivo. E todos que receberam o selo do Deus vivo. Seriam protegidos nas pragas. Seriam protegidos nas pragas. Nós estamos falando do fim da estação da chuva serúja. Estamos falando do fim da estação da chuva serúja. Nós estamos falando aqui de Jesus colocar-se de pé. Estamos falando de que Jesus se pone de pé. E os inimigos que estão embaixo de seus pés. E os inimigos que estão embaixo de seus pés. Em um processo natural da causa para o efeito. Em um processo natural de causa e efeito. Serão esmagados. Vão a ser aplastados. Então Jesus de pé é o esmagamento dos ímpios. Então Jesus de pé é o aplastamento dos ímpios. Agora eu pergunto para vocês. E agora eu pergunto para vocês. Jesus vai descer do céu para pisar em cima dos ímpios? Jesus vai descer do céu para pisar em cima dos ímpios? Não. Não. Como esta obra vai acontecer? Como vai acontecer esta obra? Olhem comigo Malaquias capítulo 4. Acompanhe-me a Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Antes para termos um contexto. Pero antes para ter melhor contexto. Vamos só avaliar alguns elementos aqui do capítulo 3. Vamos apuntar algumas coisas do verso 3. É sempre bom estarmos conectados ao tema geral. É sempre bom estarmos conectados ao tema geral. E eu queria mostrar para vocês que nós estamos conectados justamente ao tempo do fim. E me gustaría mostrarles que estamos justamente neste texto conectados ao tempo do fim. Capítulo 3, verso 2. 3, 2. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem poderá suportar o tempo da sua vinda? E quem suportará quando ele aparecer? Ou quem poderá estar de pé quando ele se manifeste? Apocalipse 6, 17. Porque é vindo o dia da sua ira. Vem o dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E quem poderá mantenerse de pé? Apocalipse 15, 1. Apocalipse 15, 1. As sete pragas. As sete pragas. Pois nelas é consumada a ira de Deus. Porque nelas se consuma a ira de Deus. Capítulo 3, verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Serão para mim especial tesouro, diz o Rehobá de os Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Serão para mim especial tesouro. Poupá-los-ei como um pai poupa o filho que os serve. Os perdonarei como um homem perdona o filho que os sirve. 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Então os volveréis e discernireis a diferença entre o justo e o malo. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que sirve a Deus e o que não serve. Nós estamos falando aqui de chuva serodia. Hablamos aqui de chuva tardia. Onde vai existir essa divisão. Donde vai haver essa divisão. 4, 4. 4, 4. Porque eis que naquele dia, porque eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Porque aqui, aquele dia vem e arde como um horno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha. Todos serão queimados e não sobrará nem raiz. E não se les deixará nem raiz nem rama. Mas para vós nascerá o sol da justiça. Mas para vós outros, os que temeis mi nome, nascerá o sol da justiça. E cura trará sobre suas asas. E em suas alas traerá salvação. E salteareis como bezerros. E saldreis e saltareis como bezerros. E o verso 3 que eu quero enfatizar. E o verso 3 é onde quero poner o ênfase. E pisareis os ímpios, porque se farão como cinzas debaixo dos vossos pés. Pisoteareis a os malos, os quais serão ceniza abaixo das plantas de vossos pés. Então, nas pragas caindo. Então, nas pragas caem. Quando a Bíblia diz que Jesus esmagará os ímpios. Quando diz a Bíblia que Jesus irá aplastar os ímpios. Ele vai esmagar os ímpios na pessoa dos seus santos. Ele os vai pisar na pessoa dos seus santos. Na pessoa das suas joias. Na pessoa das suas joias. Como o capítulo 3, verso 17 diz. Como diz o capítulo 3, verso 17. E se referindo aos 144 mil, em primeiros escritos, a irmã White fala. E em primeiros escritos, falando dos 144 mil de Sérgio Irmã Helena. As joias estão contadas. As joias estão contadas. Então, os 144 mil pisarão os ímpios. Então, os 144 mil vão pisar os ímpios. Mas vai sair pisando assim em cima? Pero eles vão sair pisando assim? Claro que não. É óbvio que não. É uma linguagem figurada. É um linguagem figurativo. A questão é que enquanto os 144 mil permanecem fiéis a Deus. A questão é que, enquanto eles permanecem fieles a Deus. Isso dá ocasião para que Deus aplique o seu juízo. Isso dá ocasião a Deus de que aplique, então, seu juízo. Espalda e Maguene, volume 1, página 10. A irmã White, falando do tempo do fim. A irmã Helena, fala do tempo do fim. Fala que Azazel foi levado ao deserto. E diz que Azazel foi levado ao deserto. Comentando Levítico 16. Hablando de Levíticos 16. E diz que Satanás ali, Azazel, queria escapar. E diz então ali que Satanás, Azazel, queria escapar. Mas a mão ali segurava fortemente. E esta mão representa a mão dos 144 mil. E se Satanás escapasse, Israel estaria perdido para sempre. Se Satanás escapara, Israel se perderia por sempre. Então, na fidelidade dos 144 mil. Então, na fidelidade dos 144 mil. E aqui não estou falando se é literal ou simbólico. Não é importante nesse momento. Se é literal ou simbólico, não importa nesse momento. Mas sabemos que vai ser um povo santo. Pero sabemos que vai ser um povo santo. Então, em sua fidelidade, os símbolos são esmagados. Então, na fidelidade deles, são aplastados os símbolos. É dessa maneira que eles esmagam Satanás. E é assim que aplastam a Satanás. Olhem aí também comigo, Salmo 47, versículo 3. Salmos 47, verso 3. E Ele nos subjulgará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Ele someterá os povos debaixo de nós e as nações debaixo dos nossos pés. Estamos também aqui falando do tempo do fim. Também estamos falando do tempo do fim. Não só os ímpios serão pisados pelos santos. Não só os ímpios serão pisados pelos santos. Olhem em Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, verso 20. E o mesmo Deus de paz. E o Deus de paz. Aplastará em breve. Aplastará, muito pronto. A cabeça de Satanás embaixo dos seus pés. Satanás embaixo dos seus pés. Então mesmo Satanás será pisado pelos santos. Então, ainda Satanás será pisado pelos santos. Jesus disse assim para Paulo. Paulo, você me persegue. Jesus disse a Paulo, me persigues, Paulo. E Paulo disse, em que te persigo? E Paulo disse, como te persigo? Quando você persegue aos meus filhos, a mim está perseguindo. Então, Jesus disse, quando persigues a meus filhos, me persigues a mim. Então, aqui o que vai acontecer? Então, o que acontece aqui? Os santos terão reproduzido o caráter de Jesus. Os santos terão reproduzido o caráter de Cristo. E o fato de eles permanecerem fiéis durante o período do derramamento das pragas. E o fato de que permanezcan fiéis mientras se derramam as pragas. É como Jesus permanecendo fiel. É como se Jesus permaneciera fiel. É como se o próprio Jesus estivesse tendo essa experiência. É como o mesmo Jesus tendo essa experiência. E no final deste grande conflito. E no final deste grande conflito. Quando as sete pragas terminam de ser derramadas. Quando as pragas terminam de ser derramadas. Mesmo Satanás reconhecerá o governo de Deus. Mesmo ainda que seja um reconhecimento falso. Eu quero concluir com vocês lendo testemunhos para ministro 508. Quero terminar leyendo testemunhos aos ministros 508. As convocações da igreja, como nas reuniões campais. As assembleias da igreja local. E todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas. São oportunidades determinadas por Deus. Para dar tanto a chuva temporã, assim como a chuva ser odia. As convocações da igreja, como as reuniões campais. As assembleias da igreja. E todas as orações em que há trabalho pessoal em favor das almas. São oportunidades determinadas por Deus. Para dar tanto a chuva temprana como a tardia. São eventos como estes. São eventos, assim como estes. Que dará oportunidade para o Senhor derramar a chuva temporã e a ser odia. Que vão dar a oportunidade que Deus derrame a chuva temprana e a tardia. Meus amados. Amados. A menos que tenhamos obtido completa vitória. A menos que tenhamos completa vitória. Sobre tentações. Sobre tentações. Orgulho. Orgulho. Egoísmo. Egoísmo. Amor ao mundo. Amor ao mundo. Sobre toda má palavra e ação. Sobre toda má palavra e ação. Não estaremos habilitados para receber a chuva ser odia. Se é o seu desejo passar por esta maravilhosa experiência. Se é o seu anhelo passar por esta maravilhosa experiência. Ser protegido durante as pragas. Ser protegido nas pragas. Ser usado por Deus para dar um basta, um fim na iniquidade. Ser usado por Deus para dar o fim na iniquidade. Ore comigo neste momento. Ore comigo agora. Bondoso Deus, amado Pai. Bondoso Deus, amado Padre. Queremos rogar a sua presença aqui neste lugar de maneira permanente. Rogamos a sua presença neste lugar de maneira permanente. Que o Senhor possa nos dar o Santo Espírito que tanto precisamos. Que nos possa dar o Santo Espírito como necessitamos. Que o Senhor possa transformar o nosso caráter. Que puedas transformar o nosso caráter. E que naquele grande dia sejamos achados dignos de ser chamados de filhos do Rei Celestial. E naquele grande dia sejamos achados dignos de ser chamados filhos do Rei Celestial. Te agradecemos porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui. Temos graças por acompanharnos até aqui. Que o Senhor possa nos acompanhar até o final destes estudios. E que estés conosco até o fim dos estudios. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E o pedimos por Jesus. Amém. Amém.